A 29 Brasil tem ajudado bastante a dar subsídios para poder ter ferramentas necessárias para trabalhar na minha igreja local que eu já tenho servido. Apesar de alguns materiais de implantação, muitos materiais da 29 também é para ajudar os pastores já na questão caminhando. Estão sendo muito útil e sem contar a rede de contatos com pastores e amigos tem sido um tempo muito legal também. A 29 é uma instituição absolutamente relevante. Os últimos congressos que nós tivemos no Rio de Janeiro foram extremamente enriquecedores. Para os pastores que lá estiveram e poderam ouvir e aplicar algumas das questões que foram colocadas no seu cotidiano de implantação de igrejas.